Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver esse exercício aqui que pede para transformar ali Celsius, graus Celsius em graus farinhais. Não necessariamente pede para transformar, ele pede para ver a variação da temperatura que foi dada em graus Celsius, qual que é essa variação em graus farinhais. Olha aqui, a maior temperatura já registrada no Brasil ocorreu em Maringá em 2020, que foi de 44,8 graus Celsius. Enquanto a menor temperatura foi de menos 11,6, foi observada na cidade de Xancherê, no estado de Santa Catarina. Qual que é a variação em farinhais entre essas duas temperaturas? Primeiro que a variação de graus Celsius, dá para saber qual que foi a variação de graus Celsius. Eu pego a temperatura maior, tiro a temperatura menor, e aí eu vejo qual que foi essa variação. Então a variação de graus Celsius foi o quê? A gente teve o maior foi 44,8, menos o menor foi menos 11,6, né? Esse menos com menos vai ficar mais. Então vai acabar ficando 44,8 mais 11,6, porque um está 44 em cima do zero, o outro está 11 abaixo do zero. A diferença é o quê? Aqui é 44, mais o 11, né? Que vai dar aqui, ó, 8 mais 6 dá 14, né? 4 vírgula, sobe 1. 4 vírgula, sobe 1. Aqui 4,5, um que subiu 6 e o outro 4,5. 56 graus Celsius. Essa foi a variação em graus Celsius, tá? É a diferença entre o máximo menor, entre 44,8 e o menos 11,6, tem uma variação aí de 56,4 graus Celsius. Só que ele quer a variação em graus Fahrenheit. Tem uma formulazinha que já dá direto para você transformar a variação de graus Celsius em variação em Fahrenheit, ou o contrário, tá? Que é essa daqui, ó. A variação em graus Celsius dividido por 5 é a mesma coisa que a variação em Fahrenheit dividido por 9. Eu sei a variação em graus Celsius, que é 56,4. Então, essa variação em graus Celsius, que é 56,4 dividido por 5, vai ser a mesma coisa que uma variação em Fahrenheit dividido por 9, tá? Agora é só passar esse 9 para lá multiplicando. Então, é o seguinte, vamos fazer a conta aqui, ó. 56,4 dividido por 5 dá 11,28. Essa conta aqui dá 11,28. Esse 9 passa multiplicando. Então, isso daqui vezes 9 vai dar 101,52, né? Aqui não tá arredondando na primeira casa decimal, tá 101,5. Então, vamos deixar 101,5. 101,5 no caso graus Fahrenheit. Essa é a variação da temperatura em Fahrenheit. Então, foi o que ele pediu. Qual que é a variação em Fahrenheit entre essas duas temperaturas? 101,5. Beleza. Achei a resposta. Resolvido. Tudo bem. Tem outra forma? Tem outra forma. Você poderia transformar as duas temperaturas, que a gente tem essa fórmulazinha aqui, para transformar temperatura em graus Celsius e temperatura em graus Fahrenheit. Cuidado, ó. Toma cuidado. Diferencie bem essa fórmula. Essa fórmula transforma graus Celsius em Fahrenheit ou graus Fahrenheit em graus Celsius. Essa transforma variação de graus Celsius em variação de graus Fahrenheit ou o contrário, que é variação de graus Fahrenheit em variação de graus Celsius. Então, eu poderia fazer o que? De outro jeito. Um eu já resolvi, mas vamos fazer de outro jeito. Outro jeito seria o que? Você transformar essas duas temperaturas, tá? Você tem uma temperatura em graus Celsius de 44,8. Você tem outra temperatura em graus Celsius de menos 11,6. Você pode transformar essas duas temperaturas em graus Fahrenheit usando essa fórmulazinha aqui, ó. Então, vamos começar aqui atroficando graus Celsius de 44,8. Então, 44,8 sobre 5 é igual ao graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu vou fazer já tudo de uma vez, tá? Então, aqui a gente tem o 44,8 sobre 5. Esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Esse 32 que está subtraindo passa somando. Opa, 32. Passa somando. E aí eu vou ter o graus Fahrenheit. Então, vamos lá. 44,8 dividido por 5 vezes 9 mais 32 dá 112,64. Então, eu vou ter que o graus Fahrenheit vai dar 112,64. Ou seja, 44,8 graus Celsius corresponde a 112,64 graus Fahrenheit. E agora eu vou transformar esse menos 11,6. Então, aqui eu vou trocar esse grau Celsius por menos 11,6. Menos 11,6 dividido por 5. Igual ao graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Já vou colocar tudo a conta que eu vou fazer. Aqui tem menos 11,6 sobre 5. Esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Esse 32 que está subtraindo passa somando. Aí eu vou achar o graus Fahrenheit que corresponde a menos 11,6. que é, vamos fazer a conta aqui, menos 11,6 vezes 9 dividido por 5 mais 32 dá 11,12. Então, para você ver a diferença, a variação da temperatura em graus Fahrenheit, você pega a maior temperatura, que é 112,64 menos a menor, que é 11,12. Você vai ter essa variação, né? 112,64 menos 11,12 dá 101,52. Foi exatamente o que a gente chegou, né? Arredondando aqui, que a gente arredondou na primeira casa decimal. 101,5. Tá? Ó, exatamente a mesma resposta. Duas formas diferentes. É lógico, se você quer transformar graus Celsius em graus Fahrenheit, vai nessa formulazinha. Se você quiser transformar variação de graus Celsius em graus Fahrenheit, que é o que esse exercício pediu, vai aqui, porque aí fica bem mais rápido a conta, tá? Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos. E aí, gente!